Música 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 Olá, bom dia, sejam bem-vindos à minha live, sou Maissema de Oiá, tudo bom? Vamos aí entrando, né, compartilhando em grupos públicos, pra gente dar início à nossa roda da caridade, né? E jogos de búzios, como Maissema de Oiá, façam suas perguntas objetivas, por favor, e com nomes completos, data de nascimento completa, direitinha, por favor, tá ok? Música Vamos compartilhando aí, pra gente começar a live, pelo menos com 20, 25 pessoas aí, né? A gente tá conseguindo um bom número de pessoas A gente poder tá dando início à nossa live de hoje Quero fazer um agradecimento aí às pessoas que participaram, né? Contribuíram com o balaio de Obará Foi colocado a foto aí na nossa página, né? Candomblé trabalho para todos os fins, dia 6 do 6, na última segunda-feira Mãe Sema fez o balaio de Obará com todos os pedidos Foram postos no balaio, com todos os pedidos, os agradecimentos que teve de pessoas que contribuíram também para agradecer Que desde quando a Maissema começou a live, a agosto vai fazer 3 anos Nós estávamos aí sempre comunicando, a gente comunica na nossa página, né? Os trabalhos que são feitos, que são coletivos para as pessoas E a gente tem muitos clientes aí com muitas vitórias já Conquistaram trabalhos, conquistaram causas na justiça que estavam praticamente aí perdidas E foram conquistando ao longo desses trabalhos que são colocados na live, na página, né? E teve muitos agradecimentos, assim como também teve muitos pedidos Pessoas novas que estão entrando aí conhecendo a página e vendo a seriedade dos nossos trabalhos O comprometimento que a gente tem com nossos clientes O comprometimento que a gente tem para com o orixá Que isso é que é importante, o orixá As coisas que a gente precisa fazer em relação a Exu E a gente está sempre colocando trabalhos coletivos Porque tem pessoas que realmente não têm condições de estar pagando, né? Por um valor um pouco maior Para poder estar resolvendo uma, duas, três causas E o trabalho coletivo dá essa disponibilidade A gente faz trabalhos invocando o Exu, os Pombogiras, a Malandrage A gente chama as pessoas para participarem que moram aqui na minha região, né? Na região dos lagos Tem pessoas que vêm pessoalmente Porque esses trabalhos sempre costumam estar se repetindo com frequência Tem sempre comunicado na página Vamos aí, gente, compartilhando Para a gente poder dar início aí Chegando ao número de 20, 25 pessoas Eu já começo a estar selecionando já algumas pessoas Que estão com o símbolo de compartilhador Tá? Eu dou preferência a quem tem o símbolo de compartilhador Peço a vocês que compartilhem grupos abertos Compartilhem bastante Para quem esteja interessado em jogo de búzio Mesa completa Meu jogo de búzio Eu só não jogo dia de sexta-feira Mas jogo baralho cigano Para quem esteja interessado em estar jogando Em estar fazendo uma consulta completa Quem for respondido aqui na live E tiver alguma dúvida E queira estar tirando num jogo Numa mesa aberta completa Só para a pessoa O link do meu WhatsApp se encontra aí na live Na bainha da live E fica também na minha página Para quem curte lá a minha página Candomblé trabalho para todos os fins Tá? Por favor aí Vamos compartilhando Ok? Para a gente poder aí Ter um número bom de pessoas Quem está Precisando de saber Sobre a vida amorosa Coloca separada, casada, solteira Entendeu? Sozinha aí com alguém Todo no enrolo Quem precisa de saúde Coloca aí Preciso saber sobre a minha saúde Vida espiritual Coloca se é do santo Se não é do santo Para poder a gente ter uma profundidade maior E melhor Um comprometimento melhor Para em cima da data de nascimento E da do nome A gente ter uma base melhor aí De resposta Correta, clara e concisa Porque é essa a minha intenção aqui na live Tá? As pessoas Eu permaneço com a mesa aberta Do baralho cigano Tá? Durante todos os dias As pessoas Tem lá na minha Página Do Facebook Ela tem A tabelinha lá De quantas perguntas Portanto Aí você faz um pizza Transferência Aceita o cartão de crédito Manda o link Você paga no cartão de crédito E eu respondo Com um vídeo Tá? Falando o seu nome Sua data de nascimento Eu respondo com o vídeo A sua pergunta Mãe Sema Eu quero Vou pagar por uma pergunta Tá ok? E faz a pergunta objetiva Manda sua data de nascimento Com comprovante Seu nome E eu vou te responder Por vídeo Um audiozinho No vídeo Falando Explicando direitinho Se você gostar E quiser mais outra Pergunta Aí você fala Mãe Sema Eu quero mais três perguntas Aí você vai pegar E vai fazer Essas três perguntas Paga As três perguntas E a gente responde Jogo de búzio Jogo de búzio não Jogo de búzio É individual Também Mas é uma consulta De uma hora Uma hora e vinte Eu não consigo Abrir o jogo De búzios Pra fazer Uma pergunta Numa chamada De vídeo Pra alguém Tá Por quê? Mãe Sema A senhora faz Na live Mas não faz Na chamada De vídeo Não faz Num áudio Num videozinho Num áudio Por quê? Existe todo um processo De uma reza Que é feita Pra abrir o jogo Quando eu termino A live Eu fecho o jogo Então pra ficar Abrindo ele Várias vezes No dia Não dá Essa sintonia Não existe Então a gente Abre ele Pra jogar Um jogo Completo Se você marcar comigo Hoje À tarde Eu vou abrir Aquele jogo Reabrir ele Pra você Em cima do seu nome Da sua data de nascimento E das suas questões Entendeu? Agora o Baralho Cigano Me dá Essa disponibilidade Então tem lá Na minha página A tabela Eu fico com a mesa aberta Todos os dias De segunda A domingo Desculpa De segunda A sábado Domingo Eu não jogo Tá? Mas Sema Eu tenho interesse De fazer um trabalho De amarração Eu tenho um trabalho Eu quero um trabalho Pra abertura de caminho Eu vou entrar em contato Com a senhora Entra no whatsapp Que está aí Na linha Da live E a gente vai ver O que pode ser feito Da melhor forma possível E vamos aí Compartilhando Pra gente poder aí Ter O número de pessoas Aí Pra gente estar começando A nossa live Eu já vou começar Né? É Vamos Compartilhar Compartilhar Então vamos lá Eu gostaria que as pessoas Colocassem suas perguntas Objetivas Tá? Por favor Deixa eu separar Meu buso aqui De Exu Pra Exu Nos trazer As respostas Que sejam Necessárias Pra gente No dia de hoje Vamos compartilhando aí Com 22 pessoas Da live Vamos dar início Ao jogo de búzio De hoje Vamos lá Patrícia Magre 6 do 8 de 75 Tem mudança De casa Pra mim Patrícia Magre Quer saber Se tem mudança De casa Pra ela Trazendo essa transformação Trazendo essa resposta Isso E Combalar O ovo Patacol E Se Se Parreia Nessa hora Um pelo dia de hoje Mãe Tem mudanças aí Tá Patrícia Magre Vamos lá Vamos lá Patrícia Tenta aí A sua resposta Tá A sua pergunta Patrícia Eu tô vendo um pouco As coisas Meio enroladas Tá Parece que você Tá tendo Algumas dificuldades Tipo Não sei Se é Relacionado A algum Conflito Alguma coisa Cai Edionile No seu jogo Mas assim Edionile cai Pelos caminhos De Oxoguian Oxoguian É um grande Guerreiro Então a mensagem Que eu tenho Pra você É que você Continue na sua luta Que você vai conseguir Tá Eu vejo aqui Que você tem Vitórias Mas eu vejo Uns cortes Da sua vida Uma falta de caminho Um pouco Assim Um pouco Conturbada Mas você Precisa ir De repente Tá até Realizando Alguma coisa Pra você Poder tá Tendo essa Extensão De vida Tá Ah Esqueci até De pedir a vocês Estão me ouvindo Direitinho Coloque os likes Aí Os coraçõezinhos Sobe pra mim Por favor E continue Compartilhando Obrigada Obrigada Então Tão me ouvindo bem Tão me vendo bem Né Então Isso aqui é Importante Então Patrícia Eu 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 sou muito Sincera No que eu falo Tá Eu não vou dizer Pra você Que as coisas Estão fáceis Mas as coisas Estão com Algumas dificuldades Algumas guerras Alguns conflitos E isso Precisa Ser resolvido Tá Com um trabalho De abertura De caminho Um trabalho Pra você Ter uma Extensão De vida Devia ter participado Aí do Obará Em Mona Eu botei aí Na página Teria ter participado Do Obará Pra gente poder Eu tá pedindo Aí Porque eu pedi Um por um Todos os clientes Que participam De todos os meus Trabalhos coletivos Eu separo Em folhas De ofício Nome O que eles querem O que desejam E coloco Corto Coloco E depois separo Tem gente que faz Isso pra mim Tá E separo Mas se é Mas se aqui É o pedido tal Mas se é Mas se aqui É o pedido tal Eu vou pedindo Em cima Junto das rezas Tá Aqui a gente Trabalha com seriedade Tem esse negócio De tá enganando Ninguém não Muito pelo contrário Se eu tô enganando A você Eu tô enganando A meu orixá Eu tô enganando A minha energia E eu vou perder Essa essência Ao longo do tempo E isso não me Compensa Porque eu sou Feita há 27 anos E 27 anos De vida Sucesso Saúde E a exceção De vida E eu quero Passar isso Pra vocês Que precisam Dos cuidados Espirituais Tá Eu sei que tem Lives aí Eu vi Uma live Ontem Hoje Não lembro Da parte lá Dos portugueses Lá Que criticam A nossa religião Dizendo que é Seita E tudo Na verdade Não é uma seita Nós somos Religiões Uma religião De ancestralidade Ancestralidade É Os nossos Escravos Que vieram Trazendo A nossa Cultura Trazendo A nossa História Tá bom Gente Então vamos Aí Entender Pra quem Não entende Entender Que nós Não somos Uma seita Tem muita Gente banalizando O nome do Candomblé Na internet Mas tem muita Gente que é do Bem Entendeu E a gente Não pode Generalizar A minha página Tá aí aberta Há muito tempo Meu canal Do youtube Também Quero que vocês Vão lá No meu canal Do youtube Magia Candomblé Magia De axé Que sou Vocês vão ver Lá minhas lives Eu termino As lives Eu coloco Lá Eu boto A cara Pra gente Poder Estar aí Tendo Respostas E tem Depoimentos Na minha página De clientes Coisas satisfatórias Entendeu A cliente Teve clientes Aí Do ano Que fez O Bará Que saiu Pra ir fazer O depósito Uma caixa econômica De um valor Que eu pedi Ano passado Se eu não me engano Eu pedi 16 reais Pra poder ajudar A comprar Pão Frutas O Bará gosta De coisa farta Então eu gosto De fazer os balaios Aquela moranga Imensa Que ali eu coloco Todas as qualidades De grãos Que seja Representando a fartura A prosperidade Ela saiu No ponto de ônibus Não tinha ninguém Nem volta E ela conseguiu Dinheiro Sem Antes de depositar Os 16 reais Ela já tinha O Bará já botou Ali pra ela No ponto de ônibus Uma pessoa Infelizmente Esqueceu Um envelope Nesse envelope Tinha uma quantia Que dava pra ela Fazer a compra dela Pagar o aluguel dela Fazer uma reservinha Pequeninha pequenininha Daquele mês Daquele mês Isso já é uma resposta E ela me passou Esse depoimento Eu coloquei na página Ela me deu Esse depoimento Em áudio Também Pelo WhatsApp Então quer dizer As coisas funcionam Não foi roubo Não tinha ninguém Um lugar deserto Uma roça Por um acaso A pessoa Esqueceu Pegou um ônibus Esqueceu o envelope Devia estar sonolento Porque era cedo E é um lugar Que quase não habita Ninguém Muita gente Ali não tem Esse ônibus Tem horário certo De passar E ela conseguiu Na casa dela Tava sem compra Tava sem gás Entendeu? E o Bará Deu a ela Essa visão Ela enxergou O envelope E infelizmente Ela não tinha Não tinha identificação Não tinha pra quem Devolver E ela falou Mãe Sema Eu estava precisando E fiquei Eu falei Não é roubo Minha filha Não tinha identificação Não tinha um cartão Não tinha nada Você foi com Pouquinho que você tinha Que era pra comprar O leite do seu filho E eu falei pra você Não precisa Não precisa Me dá o que você quer Não, mas eu faço questão Faço questão Porque eu tenho fé Que eu vejo a senhora falar Eu tenho fé Que eu vou conseguir E chegou no ponto de ônibus Ela tinha um presente De O Bará O Bará Trouxe a resposta pra ela Antes mesmo Dela depositar E então Vamos compartilhar aí Vamos continuar Entendeu Patrícia? Você vê direitinho aí Porque você precisa Abrir seus caminhos E abrindo seus caminhos De repente As mudanças Vêm até com outras mudanças Com outras mudanças Com outro fluxo Melhor pra sua vida Tá bom querida? Tudo de bom Obrigada por você Estar compartilhando aí E por estar participando Vamos aí Compartilhando em grupos Abertos Tá gente Mojo baixo Mojo baixo É gente Eu tenho que botar Óculos cá embaixo Hoje sou eu Que tô aqui Sozinha Né? Porque Filho de santo Nem toda hora Tá no barracão Vamos lá Silvana Ruda O que vem no meu financeiro? É isso? O que vem no meu financeiro? Até Até ouro Silvana Ruda 17h 17h11 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 16h11 O que vem no meu financeiro? Axé Silvana Ruda Silvana Ruda Olha Caiu Obará Né? Obará É o Odu Cabei de falar muito dele agora Caiu 6 Obará 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 Meji é um Odu De prosperidade É um Odu Bom Tá? E ele vem cercado Dos seus regentes Que traz Exu Yansan Ogum Entendeu? Então Tudo isso tem que ser reverenciado De uma forma boa Dia de quarta-feira Você pode tomar um banho de açúcar Tá? Um banho de açúcar O que quer dizer? Você tomar seu banho normal De aceio Pegar um pouco de açúcar Silvana E colocar num pote E ir passando Passa no seu rosto Não precisa passar no cabelo não Tá? Passa no seu rosto E vai pedindo O Obará Pra trazer você O financeiro A prosperidade Passa nas suas mãos Passa no seu corpo todo Tenta passar aqui Ó Nas suas costas Na parte de baixo Da lombar Vai descendo Sola dos pés E em cima dos pés Que é pra você caminhar O Obará Colocar você Em caminhos De certeza Beleza Tá? Em caminhos de boa finança Se você estiver Trabalhando De uma promoção Se você não estiver Trabalhando Abrir uma porta De emprego Pra você Tá bom Silvana? Obrigada por você Ter participado Meu amor Vamos aí gente Compartilhar em grupos Abertos Tá? Compartilhar bastante Em grupos Abertos Então vamos lá Então vamos lá Jéssica Rodrigues De Oliveira Para saber Para saber Sobre o financeiro Os caminhos Fechado Fechado Não mais Porque tá Correndo Mas eu vejo Aqui também Na verdade No contexto Geral Quando a gente Faz uma abertura De caminho A gente faz Uma abertura De caminho Para estar Melhorando Em todos os Âmbitos Da nossa vida Entendeu? E o que é Necessário Nesse momento Brilhar Para você Conseguir Ser enxergada Por uma outra Pessoa Ou Brilhar Também Para você Encontrar O seu financeiro Seja que você Esteja trabalhando Uma promoção Ou que você Esteja Desempregada Conseguir uma porta Para você Ser reintegrada Ao mercado de trabalho Então Eu vejo aqui Uma falta de caminho O seu jogo Está até um pouco Confuso Por conta Dessa clarividência Dessa clarividade Que não está dando Porque existe Uma nuvem Na sua frente E isso precisa Ser retirado Para você Estar conseguindo Resolver a sua vida No contexto geral Tá bom Meu amor? Obrigada Por você ter compartilhado Vamos lá O próximo Com símbolo De compartilhador Vamos lá Estou procurando Aqui Com símbolo De compartilhador Gente Eu preciso Que vocês Coloquem Perguntas Menores Tá? Porque Passa muito Rápido Aqui Vamos lá Com símbolo De compartilhadora Sonny Pires Vieira 19 do 1 de 72 Financeiro Vai melhorar? Sonny Pires Financeiro Vai melhorar? Sonny Pires Vieira Financeiro Vai melhorar? Sonny Olha só Eu vejo aqui também Uns cortes Pelo caminho De Exu Nos seus caminhos Tá? Eu sei que a gente Está aí vivendo Em crise Que a gente Está vivendo Em coisas Peço para as pessoas Que queiram Falar comigo Depois da live Tá? Eu Vou responder A todas as perguntas Se quer marcar Consulta Me chama no WhatsApp Aí depois da live Pode chamar Até durante a live Mas Eu agora Não posso responder Estou na live Agora Tá? Mas pode Deixando suas perguntas Se quiser marcar consulta Fazer trabalho Pode entrar aí No WhatsApp Que eu respondo Depois que acabar A live Sou eu mesma Que respondo Tá gente? Quando vocês falam Vocês falam Diretamente comigo Eu não tenho Esse negócio Muito difícil Eu pedi um filho de santo Intermediário Para estar falando E mesmo assim Se falar É o que eu mandei Falar Pedir para falar Tá? Então Eu vejo você Com dificuldades Vejo você Com dificuldades Sim Espirituais E isso é preciso Ser resolvido Com Tiradas Tiradas De obsessores Tiradas De coisas Eguns Ancestralidade Sua Que está Perturbando Seus caminhos Perturbando A sua A ascensão Dificultando Dificultando A sua A ascensão Tá bom Meu amor? Isso seria Melhor Com o jogo Completo Para você Poder Estar conseguindo Esmiuçar Melhor Isso aí E tentar Resolver Da melhor Forma Possível Tá bom Querida? Tudo de bom Para você Vamos aí Vamos aí Gente Compartilhar Com o símbolo De compartilhador Valquíria Spinelli Amor Solteira Valquíria Spinelli 22 7 De 81 Valquíria Spinelli Essa vez Sobre o amor Da solteira Ora Iêê Oxum Irmãs da Odomir Valquíria 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 Spinelli Oxum Oxum Caiu Não 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 Peraí 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 Parará O Bará Caiu No seu jogo Tá O Bará Quando cai no jogo Que alguém está Perguntando Na parte sentimental Normalmente não é positivo Tá Valquíria O que eu tenho Para te dizer Que o Bará Venha responder Que existe Algumas dificuldades Para você estar Sendo feliz Com alguém E essa dificuldade Normalmente Seria algum problema Com o Oxum Seria algum problema Com a senhora Dos grandes amores A senhora Que é responsável Pelas emoções Pelo coração É responsável Pelo encantamento Você precisa Estar se encantando Você precisa Estar se renascendo Para essa parte sentimental Porque você está Sem brilho Você está Ofuscada E isso é necessário Se fazer um presente Para Oxum Se fazer um presente Para Logum Edé Que é o senhor Dos encantos É o orixá Do encanto E Oxum A senhora Da fertilidade Pela fertilidade Fertilizar Não só o seu canto O seu âmbito amoroso E sim também O canto O âmbito amoroso Tá A linha encantar Então Obará Mostra essas dificuldades Você está solteira E Obará Mostra essa dificuldade E pede Para que você Busque um auxílio espiritual Urgentemente Para você estar Sendo feliz aí Tá bom Minha querida Não significa que Ele está dizendo Que tem essa dificuldade E essa dificuldade Vai permanecer Não Muito pelo contrário Você pode tirar Essa dificuldade Aí do seu caminho Qualquer coisa Me procure aí Tem o meu telefone Na live Tá bom O link do meu WhatsApp Tá na live Marcar uma consulta Ou realmente Ou Já fazer até Um trabalho Aí Para você poder Estar melhorando Essa situação Cadê as minhas Superfãs Minhas compartilhadoras A live Tá caindo Vamos lá Vamos lá 21 do nove De setenta e um Amor Carla Aparecida Carla Aparecida Carla Porque não botou Para mim Para solteira Ou casada Carla Aparecida Amor 21 do nove De sete e um Aí eu Ó O outro Minha Carla Aparecida Carla Sua vida Amorosa Também não tá legal Tá Cai aqui Oxe Energia Eu não sei Carla Se você tem Alguém Se você não tem Tá Você não botou Aí pra mim Só colocou Sua data de nascimento 21 do nove De setenta e um Amor É Eu tô vendo aqui Carla Que existe Feitiço Na sua vida Eu não sei É Eu tô aqui Procurando Se você me Responde Se é casada Solteira Mas vê aí Responde pra mim Se eu vejo aqui Porque Tá caindo Feitiço Caiu Oxe Meji Né E Caiu Feitiço Feito na sua Vida Não sei se é Pro âmbito Amoroso Aham É Não Não botou Ainda Aqui É Num âmbito Amoroso E você Tá com Falta De sorte Eu não sei Se você Tem Alguém E esse Relacionamento Não tá Bom Entre das Pernas Ou se Você é Solteira Carla E Tá aí Como é que se diz Passando por Algumas Dificuldades Aí Em relação A ter Uma pessoa Sua Entendeu E o assunto Tá dizendo Que na sua Vida Tem Feitiço E quando A vida Da gente Tem Feitiço Seja Colocado Pra qual Âmbito Da nossa Vida A gente Fica Rodando Em círculos A gente Precisa Se limpar Precisa Sair Esse Feitiço Precisa Se tirar Essas Coisas Negativas Pra Poder A gente Tá conseguindo Aí Caminhar Pra gente Poder Tá conseguindo Aí Ter Êxito Entendeu Obrigada Querida Se você Quiser Tá abrindo Um jogo Aí Pra Tá Esmiuçando Isso Tudo A gente Tá aí Com o Número Na Bainha Da Live Ok Vamos Lá Que Exu Proteja Que Exu Devide Saúde Que Exu Mostre O Caminho Clarividade Vamos Lá Mais Símbolo De Compartilhador Tá Catiele Linhares Dos Santos 23 Do 3 De 2000 Que é um Conselho Dos Búzios Catiele Linhares Dos Santos Que é um Conselho Dos Búzios Olha Você Quer um Conselho Né Catiele Procure Cuidar Da sua Espiritualidade A sua Vida Espiritual Tá Clamando Por Socorro Algumas Coisas Não Acontecem Na sua Vida Um Búzio Caiu Em Pé Tá Mostro Aqui Pra você Esse Búzio Que você Tá vendo Viradinho Aqui Ó Olha Aqui Esse Búzio Aqui Ele Está Ó Vou botar Aqui Pra você Ver Caiu Em Pé Tá Esse Búzio É a sua Espiritualidade Pedindo Socorro Pedindo Pra que Você Busque Uma ajuda Espiritual Busque Uma pessoa Que cuide Do sua Vida Espiritual Pra você Ter a Extensão De vida Pra você Melhorar A sua Vida No contexto Geral É o Conselho Que o Búzio Traz Pra você Pelos Caminhos Ai Jesus De Obará Mostra Que você Tá Em Algumas Dificuldades E Essas Dificuldades São Espirituais Que você Precisa Tá Consertando Tá E olha Que a gente Tá No mês Dele Aproveita E resolve Isso Daí De uma Vez Por Todas Tá Bom Minha Querida Obrigada Por você Tá Compartilhando Aí E se Puder Continuar Gente Vamos Compartilhar 29 Pessoas Na Live Um Jogo De Búzios Desse Vamos Compartilhar Em Grupos Abertos Olha Se eu Molho Minha Garganta Oba Cor Solai Vamos Lá Com Símbolo De Compartilhadores Não Compartilhe Um Grupo Só Não Gente Aparece Agora Aparece Dois Grupos De Micharia Compartilhe Em 10 20 15 Grupos Quantidade De Grupo Que Dê Grupos Albert Grupos Abertos Grupos Públicos Maria Da Penha Ramos Nascimento 25 Do 4 De 84 Conselho Espiritual Maria Da Penha Ramos Maria Da Penha Ramos 25 Do 4 De 84 Conselho Espiritual Mojubaré Mojubaré Opa Olha Só um instante Aqui Gente Caiu No chão E eu Preciso Pegar Para Completar Minha Mesa Tá O que Que Acontece Você Tá Aí Com Uma Dívida Com Exu Tá Quando O Búzio Pula Cai No Chão E Caiu Numa Láfia Você Tá Com Uma Dívida Com Exu E Exu Cobra Você Um Caminho Cobra Você Um Direcionamento Você Pediu Um Conselho Espiritual E Esse Conselho Espiritual Vem Através Também Olha Hoje Tá Que Tá Em Obará Mostrando A Dificuldade Das Pessoas Em Clarividência Pelos Caminhos De Exu O que Eu falei Lá No Começo Para Se Tratar De Obará Tem Que Se Tratar De Exu Primeiro Aí Pula Um Búzio No Chão O Conselho Espiritual É Vai Se Cuidar Procura Se Cuidar Se Tratar Espiritualmente Porque Tem Muita Coisa Boa Pra Acontecer Na Sua Vida Só Não Tá Acontecendo Porque Essa Dívida Com Exu Pra Começar A Tá Aí Se Abrindo Uma Luz No Fim Do Túnel Tá Bom Meu Amor Obrigada Por Você Tá Participando Vamos Compartilhar Gente Cadê As Compartilhadoras Marlene Nogueira Você Botou Um Monte De Números Aqui Eu Não Entendi O Que Que É Isso Pode Me Explicar Vamos Lá Primeira Vez Somos Destinados A Ficarmos Juntos Mesmo Às Vezes Distanciados Paula Ianzer Rodrigues Martins Gratidão Paula É Ianzer Ou Ianzer Mas Vamos Lá A Dada De Nascimento 28 De 2 De 95 Somos Destinados A Ficarmos Juntos Mesmo Às Dias Distanciados Paula Ianzer Rodrigues Martins 28 De 2 De 95 Gratidão Você Querida Por estar Participando Tá Paula Vamos Lá É Paula Existe Um Corte Na Sua Relação Mesmo Que A Distância Né Vocês Teriam Vocês Tem Destino De Ficar Junto Sim Tá Mas Eu Acho Que Essa Relação Poderia Ser Melhor Essa Relação Pode Ser Melhor Né Responde Aqui Por Oxum Responde Por Oxe Megi Que É um Odoo Respondido Por Através De Oxum A Senhora Das Fertilidades A Senhora Dos Grandes Amores Tá Uma Boa União Feita Aí Essa Relação Dá Para Dar Um Up Glade Fora De Série Tá Eu Tô Dizendo Para Você Porque Oxe Ele Traz Alguns Feitiço Traz Algumas Coisas Relacionadas A Tipo Ai Tem Quero Ver Eles Juntos Tem Umas Dificuldades Tem Os Tropeços Aí De Uns Trabalhos Que Já Foi Feito Nos Seus Caminhos Pra Vocês Não Estarem Juntos Não Permanecerem Ao Tempo Todo Vocês Não Conseguem Se Desvencilharem Um Do Outro Tem Um Destino De Vocês De União Sim Mas Isso Já Foi Imposto Algum Trabalho Em Cima Que O Responde Que Tem Feitiço Nessa História E Essa História Precisa Ser Tirada Do Caminho De Vocês Para Que Vocês Consigam Estar Se Entendendo Mais Se Conversa E Conseguindo Se Entenderem Em Caráter Definitivo Entendeu Minha Linda Beijo Por Vocês Se Quiser Só Procurar Mais Cena Aí Tá E A Gente Resolve Isso Daí E Esse Bote Fica Tinindo Tinindo Pra Você Tá Então Vamos Lá Com Símbolo De Compartilhador Caroline 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 Goulart Goulart 6 Do 10 2003 Meu Relacionamento Tem Futuro Tá Separada Caroline Caroline Ou Caroline Né 6 Do 10 2003 2003 Meu Relacionamento Tem Futuro Tá Separada Separada Por Que Meu Amor Olha Caiu Ejioco Ejioco É o Odu 2 Tá É o Odu De que as Coisas Estão Bem Enfraquecidas E Precisa Ser Movimentados Pelo Caminho De Exu Pombogira Tá Dá Um Agrado Pra Sua Pombogira Faz Um Trabalho Bonito Pra Sua Pombogira Me Procura No WhatsApp Pra Sua Pombogira Trazer Esse Homem De Volta E Colocar Ele Nos Seus Pés Tá Porque Tem Futuro Pra Essa Relação Dar Certo Mas Existe Alguns Cortes No Seu Caminho Sua Pombogira Quer Ser Presenteada Por Você Tá Se Você Quiser Esmiuçar Mais Um Pouquinho Abre Um Jogo Ou Então Já Parte Pro Ataque Porque Eu Vejo Qual É A Pobogira Tudo Direitinho E Você Faz Um Presente Direcionado Pra Essa Pobogira Eu Arreio Pra Você E E Pela Participação Gente Vamos Compartilhando Aí Quem Quiser Jogos Consultas Particular Tá Jogos De Gúzios Ou Carta Vocês Me Procurem No Whatsapp Nesse Whatsapp Que Está Na Bainha Da Live Tá Quem Quiser Fazer Trabalho Pra Qualquer Fim Espiritual Entra Em Contato Pelo Whatsapp Também Perguntas Da Live Eu Não Respondo Na No Whatsapp Tá Eu Respondo Aqui Gratuito Na Live Tem Uma Tabelinha Lá Na Minha Página Uma Pergunta De Baralho Cigano Três Perguntas De Baralho Cigano Mesa Real Completa Valor X Tá Bom Entra Lá Curte Minha Página Tá Bom Vamos Lá Catarina Pereira 10 9 90 Amor Solteira Primeira Vez Obrigada Catarina 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 Pereira 10 9 De 90 Amor Solteira Primeira Vez Seja Bem-vinda Catarina Vamos ver o que o Luzes tem a dizer pra você Catarina Houve um corte da sua vida espiritual aí pro amor, Catarina Vejo o seu jogo com intermediárias, vejo o seu jogo com intermediárias, com cortes durante o seu caminho, a sua trajetória de vida, tá? Eu vejo você aí um pouco tensa, um pouco às vezes nervosa, um pouco às vezes meio agitada, Mas isso significa que a vida espiritual, ela anda junto com a vida material, ela anda junto, ela é flexionada, ela é direcionada pra vida espiritual com a material, e eu vejo você com alguns cortes, uma falta de sorte em alguns âmbitos da sua vida, e isso é necessário, tá? O Odu que cai no seu jogo é Oxê Medi, e quando Oxê cai no seu jogo, Oxê ele dá uma resposta de que tem alguma coisa de errado, de que tem alguma coisa no meio do seu caminho, cortando a sua trajetória de vida, e isso é necessário que você conserte, tá? Pra você ter resposta, pra você ter aí a ascensão em tudo aquilo que você necessita pra sua vida, e pra ser feliz também, tá bom? Deixa eu molhar minha garganta um pouquinho Vamos compartilhando aí, grupos abertos, tá? Que eu ainda tenho bastante live pela frente, porque eu comecei um pouquinho atrasada Pra as pessoas Que querem, né? Que querem estar Marcando consultas de búzios Ou baralho cigano É... Vocês podem estar entrando no WhatsApp, que tá aí na bainha da live E podem estar Marcando trabalhos para todos os fins Tá ok? Amanhã vai ser uma volta com a live de novo Não vou encerrar não, só tô dizendo pra vocês Amanhã tem live de novo A gente vai estar aí Essa semana Sexta-feira faço live Mas eu vou fazer com baralho cigano Porque eu não abro o jogo dia de sexta-feira Quem queira então aí, tá marcando um jogo particular Entra no WhatsApp Que no término da live eu já vou respondendo Quiser já Faz o pix do pagamento Me manda o comprovante E eu já agendo Eu só agendo assim, tá gente? Infelizmente eu não faço jogo Sem a pessoa pagar antes A pessoa Tenho certeza que a pessoa vai gostar Porque é um jogo Que eu esmiúso Tudo que tem que esmiuçar Principalmente quando é Só eu e a pessoa Por chamada de vídeo no WhatsApp E as pessoas que queiram Não tem condição de pagar um jogo Completo Mas queiram algumas respostas Em relação a perguntas Uma única pergunta Três perguntas Cinco perguntas Tem uma tabelinha na minha Na minha fanpager Aí na minha página Que você pode fazer o pix E me ensina Eu quero três perguntas Eu vou pagar por três perguntas Eu faço o vídeo Respondendo uma por uma Com seu nome Data de exercimento Respondo tudo direitinho Pra vocês Tá bom? E fiquem sempre atentos A minha página Com trabalhos coletivos Pra vocês estarem participando Pra vocês estarem conseguindo Se cuidar espiritualmente De certa forma Entendeu? Porque eu tô sempre ali Na minha casa de Exu Pedindo a minha pombogira Em prol de De caminhos abertos Tem trabalhos que a gente Pode fazer pra caminho aberto Pra o amor Pra separação Pra união Pra limpar Feitiço que foi colocado No caminho de vocês Da união de vocês Tá ok? Então vamos dar continuidade Já foi Então vamos Agora Agora Já tô com a pessoa Pra me auxiliar Só que tem pessoas Que ele não sabe ainda Que já foi atendido Alana Alencar Como é que é? Ih, Alana Vamos lá Eu sei que você tem alunos hoje Mas hoje, né? Vamos ver aqui Alana Alana Alencar Soares Quer saber se continua Com a aula de repouso E você tem alunos Vamos lá Seu Odu é 4 Alana Olha só Existe Toda uma complexidade Em relação A sua vida Tá? O seu Odu 4 É Iorossum Iorossum é o Odu de perca Tá? E esse Odu Ele precisa ser equilibrado Senão a sua vida Vai viver assim Ó Altos e baixos Altos e baixos Mãe Sema Altos e baixos Todo mundo tem Sim, mas constantemente Perca Mais percas Do que ganho Procura Me procura Pra poder fazer Alguma coisa Pra você Em relação A um trabalho Pra abertura de caminho E chamar aí Mais alunos Pra você Se é disso Que você vive Tá? Pra poder você Tá abrindo seus caminhos Porque seus caminhos Estão muito fechados E a sua vida Tá sem equilíbrio Tá bom, querida? Obrigada por você Tá participando Vamos compartilhando aí, gente Tem mais um pouco De live ainda Leonardo Leonardo Teberdes Bolina Bolina Leonardo Teberdes Bolina Financeiro Vamos ver aqui O do 5 O do 5 Tudo bom, hein? O do bom Mas a vida Enrolada Esse Oxê Que rege a sua cabeça Pela sua data De nascimento Ela Cai no seu jogo Também Dizendo que a sua vida Tem alguns feitiços Tem alguns Embaraços Alguns tropeços Aí dados Que você tem Às vezes Dificuldade De se levantar E isso É necessário Que você Consiga Oxê Cai no seu jogo Tá? Oxê Cai no seu jogo E diz que tem Alguns embaraços Na sua vida E isso É necessário Tirar dos seus caminhos Pra que você Consiga Dar a volta Por cima Em muitas coisas Aqui que eu tô vendo Que tá embolado Na sua vida Tá? Qualquer coisa Se você quiser esmiu sair Se você me procura Pra abrir uma mesa De jogo Pra você Tá? Eu marco a consulta Mediante o pagamento A pessoa faz o pagamento Me confirma E eu agendo Tá? Pode ficar despreocupado Porque eu não fujo do WhatsApp Nada disso não Eu geralmente Faço a marcação da consulta Se der Às vezes até no mesmo dia Mas se não der Porque a agenda Ela tem um limite De pessoas Pra eu atender De jogo completo Tá? Ainda mais dias Que eu faço live Aí fica Um pouco mais estreito Mas não significa Que não possa ter horário Tá? Vamos lá O próximo Ih, pelo amor de Deus Alana Pelo amor de Deus Não faça isso Tá? Não faça Michele real Não Michele dos Santos Michele dos Santos Atenta aí a sua resposta Conselho espiritual Michele dos Santos Conselho espiritual Michele dos Santos Conselho espiritual Cabeça Obará Medi Tá no mês dele Michele Pois é Obará Medi É o seu Odu de cabeça E é o Odu Que responde o seu jogo Algumas dificuldades Aí no seu caminho Tá? Quem não tá em dificuldades Hoje, né? É muito complicado Que principalmente Quem não cuida Da espiritualidade Ou se cuida De repente Tá cuidando De uma maneira errada Tá? Mas Você precisa Precisa Urgentemente Também tá cuidando Da sua espiritualidade Aproveita Que tá no mês do Obará Pra você fazer As fases com Obará E Obará Financiar a sua vida Porque uma vez Ele no positivo Ele financia a sua vida Tá bom? No contexto geral O amor Sentimental Profissional Financeiro Tá? Qualquer coisa Você me procura Aí no WhatsApp Cláudia 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 Ponte Cláudia Ponte Tá solteira Tá sentimento Cláudia Ponte Cláudia Ponte Cláudia Seu Odoo é oito Que rege sua cabeça Pela data de nascimento Cláudia Ponte Cláudia Ponte Cláudia Ponte Poder Obará Poder Obará agir na sua vida Você já fazer um trabalho Cláudia Ponte Quem cai no jogo Respondendo Vamos lá Peraí Juliana Já vou te dar sua resposta Eu preciso raciocinar a queda E escutar o que eles têm pra me falar Vamos lá Estagnação Nessa relação Sua cabeça é positiva Mas Quem cai no seu jogo É Efum Efum Meji É um Odulento É um Odul Que ele precisa Botar saúde Botar ele em positivo Pra ele Botar saúde Nessa relação Tá? Essa relação Tá doente Essa relação Precisa se tirar Alguns feitiços De cima dela Essa relação Precisa ser Remodulada Tem caminho Pra vocês Estarem juntos De novo Tá? Mas Busca isso daí Pra poder acertar Essa situação Uma vez Essa situação Sincronizada Acertada Você continua Com ele E essa relação Vai crescer Ela tende a florescer Mas Efum No momento Vocês estão rodando Em círculos E esse rodar Em círculos Significa que Está estagnado Uma hora Dá certo Uma hora Não dá Precisa se pôr Uma posição Nessa relação Tá bom Minha querida? Tudo de bom Pra você Me procura aí Que a gente Resolve isso Tá bom? Fabiana Aparecida Martins Fabiana Aparecida Martins Quer saber Se vai ser feliz Com Cosby Silva Vamos lá Vamos lá Cabiana Olha O Baracay O Baracay O Baracay No seu jogo Mostrando Algumas Dificuldades Não é que você Não vai ser Feliz Mas você Precisa cuidar Da sua Cabeça Tá? A sua Cabeça Ela é Você pensa Às vezes Muito arcaicamente Muito lentamente Demora a tomar Decisões E isso Às vezes Um relacionamento Não espera Tá? Então você Precisa Positivar A sua Cabeça Pra poder Tá positivando Mais ainda Essa relação Tem tudo Pra dar certo Tá? Mas eu tô aqui Sendo sincera Pra você A sua Cabeça Às vezes Pode atrapalhar A relação Tá? Um pouco Arcaica Um pouco Cheia de Limitações Ah Isso Aquilo Será Não sei Pontos de Interrogação Às vezes Numa relação É muito complicado Tá? Principalmente Se vocês Estiverem Aí começando Então melhora Sua vida espiritual Pra parte sentimental Que aí Vai fluir E vocês vão ser felizes Tá bom Meu amor? Tudo de bom Pra você Felicidade Se quiser me procurar Pra resolver Esse problema Aí com 10 Que é sério Me procura Meu telefone Tá na bainha Da live Ricardo Cavalcante Moura Ricardo Cavalcante Moura Que é um Conselho espiritual Ricardo Eu tava Debulhando Aqui os Búzios Pra você Cair o Búzio De Exu Tá? Você quer um Conselho espiritual Exu Já te Respondeu Caindo com Maláfia Que precisa Ir regularizar Algumas coisas Espiritualmente Em relação A caminho Tá? Em relação A caminho E o Odu Que cai No seu jogo É Oxê É um Odu Como Exu caiu Já dizendo Que tinha que regularizar Alguma coisa Esse conselho espiritual É que você Tome um banho De realidade Tome um choque De realidade Tá? Não sei se você já tomou Esse choque De realidade Mas você Precisa Se cuidar Espiritualmente Tá? Precisa Tá aí Tendo um Conselheiro espiritual Se você quiser Me procurar Pra abrir um jogo Os meus Saí Isso Direitinho Por conta De que Existem Algumas demandas Sobre a tua Vida E essas Demandas Fazem com que Você tenha Atrasos Faz com que Você não Evolua Nem espiritualmente E nem No contexto Geral Da sua vida Física Tá? Então você Procura aí Se quiser me procurar Fica à vontade Meu telefone Tá na bainha Da live Pra você ter um sucesso Pra você ter a Extensão de vida Você precisa Se cuidar espiritualmente O conselho espiritual Primeiro Exu caiu Dizendo que Existe um contexto A ser resolvido O contexto Que Exu responde No jogo Junto com Oxê É exatamente esse Cuidar-se espiritualmente Pra você poder Estar aí Brilhando E tendo A extensão De vida Tá bom Querido Tudo de bom Pra você Saúde Sucesso Querendo Me procurar Meu telefone Tá na bainha Da live Fica também Sempre à disposição Na minha Fanpage Candomblé Candomblé Trabalho Para todos Gente Vai lá no Youtube Tá Candomblé Magia De Axé Vai lá no Youtube Se inscreva No meu canal Por favor Eu preciso Que vocês Façam lá Um compartilhamento É uma inscriçãozinha Lá Se inscreva no meu canal Tudo que eu vou colocar Ensinamentos Tudo isso Vocês vão estar Sempre por dentro Vão ser avisados E também Vão me ajudar Porque eu quero Muito fazer Live Pelo Youtube Ajudar também Pessoas Por outros Âmbitos Outras Vias de Comunicação Não vou Abandonar Vocês aqui No Facebook E vocês Inscritos Também Vão estar Sabendo Quando eu estiver Online Jogando meu Búzio Ou meu Baralho Cigano Para poder A gente estar Um ajudando Ao outro Tá bom Quem puder Candomblé Magia Diaché No Youtube Vai lá E se inscrevam Por favor Bom Mas semana Vai ficando Por aqui Né Eu hoje Preciso Tenho jogos Agendados E eu preciso Ditar Ditar Com a cabeça Boa Aí Para poder Já é a parte Da tarde São meio Dia e cinco Né Eu volto Amanhã Vou colocar Na minha Fanpage O horário Que eu vou Iniciar A live Amanhã Para a gente Poder Estar junto De novo Eu respondendo As pessoas Que eu não Respondi Hoje Peço Desculpas Mas assim O jogo De Búzios Ele é Muito Preciso E ele também Suga muito A minha Energia Tá E eu também Tenho horários A cumprir Entrei um pouquinho Atrasada Cinco minutinhos Cumpri aí Meus cinco Minutinhos E estou aí Deixando vocês Nesse momento Mas voltando Amanhã Para vocês Poderem estar Sendo atendidos Muito obrigada Pela participação De todos Muito obrigada Por terem compartilhado Mesmo aqueles Que não foram Atendidos Se tiveram Uma necessidade Muito urgente Me procura No whatsapp Lá É particular Eu não atendo Perguntas Gratuitas Tem uma tabelinha Na minha página Se quiser Eu mando No whatsapp Mãe Manda tabelinha Para ver Quais condições Que eu tenho Para estar jogando Fazendo uma Duas Três Quatro Dez Perguntas Eu respondo Pelo vídeo Faço um videozinho Respondo E vocês fazem O pagamento simbólico E eu respondo Através do baralho cigano Se der alguma Complexidade Que tem que ser De búzios Aí somente Numa consulta Completa Com búzios Tá bom Fiquem com Deus Que minha mãe Eu abençoe a todos vocês Amanhã estou de volta Se Deus quiser Meu pai Eu xalá sim permitir Um grande abraço Axé a todos E que minha mãe Eu abençoe a todos Obrigada